Polícia Civil prende em Frei Gaspar, foragido da Justiça. Na manhã da última sexta-feira, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, por meio da 5ª Delegacia de Polícia Civil, sediada em Itambacuri, prendeu em flagrante o autor de iniciais APM, por haver em desfavor dele um mandado de prisão, após ser condenado pela prática de crimes na comarca. A equipe de investigadores realizou diligências na zona rural de Frei Gaspar, local onde o foragido foi localizado. Após a prisão e cumpridas as formalidades legais, o preso foi encaminhado para o presídio de Itambacuri, permanecendo à disposição da Justiça. Número de WhatsApp clonado cresce em Teoflotone. Desde o início do ano de 2019, cresceu o número de golpes aplicados através do aplicativo WhatsApp. Casos recentes mostraram que dois policiais militares em Teoflotone foram vítimas dos invasores que, em alguns casos, conseguiram dinheiro de terceiros. A polícia alerta as pessoas para que fiquem atentas quando receberem mensagens com pedidos de depósitos em dinheiro. Em quase 100% dos casos, trata-se de um golpe que está se tornando comum nos últimos meses. Além dos militares, outras pessoas também foram vítimas desse golpe. Geralmente, os invasores das contas usam o WhatsApp clonado para enviar mensagens aos contatos. O conteúdo sempre pede a amigos e familiares valores em dinheiro para resolver algum problema. Quem está do lado de cá, no caso a vítima, muitas vezes não desconfia da atitude e pode acabar depositando, como aconteceu em alguns casos registrados em Teoflotone, onde várias vítimas depositaram valores diversos. A orientação é que, ao receber uma mensagem de qualquer pessoa, mesmo que seja próxima, pedindo que algum valor seja depositado, Fique atento. O ideal é que rapidamente você faça contato pessoal ou telefônico para averiguar a veracidade dos fatos. Polícia procura adolescente desaparecida no distrito de Pedro Vessiane. A polícia registrou na manhã da última sexta-feira uma ocorrência de desaparecimento no distrito de Pedro Vessiane. A solicitante procurou a PM para relatar que a sua filha, Lohane Sarria Meireles, de 17 anos, saiu de casa pela manhã e não mais retornou. Após levantamentos, os militares descobriram que, possivelmente, a jovem tenha fugido com um homem de 26 anos. Ao consultar o nome do suspeito, foi constatado que ele é foragido da Justiça e seria morador da cidade de Ponto dos Volantes. A polícia informou que realizou buscas pela região, mas, até o momento, a menor e o suspeito não foram localizados. Frações policiais militares de outras cidades foram contactadas, avisando sobre o desaparecimento da jovem. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro da adolescente, entrar em contato o mais rápido possível com a Polícia Militar. Polícia Rodoviária Federal apreende maconha durante a operação da BR-116 em Teoflotone. Por volta das três horas da madrugada deste domingo, a PRF Unidade de Teoflotone efetuou a abordagem do veículo marca Nissan modelo Frontier, com placas da cidade de Feira de Santana, no estado da Bahia. Foi localizado na posse do passageiro, identificado pelas iniciais SRP, de 47 anos, um tablete de uma substância semelhante à maconha, pesando aproximadamente meio quilo. Na abordagem, o passageiro tentou dispensar o entorpecente na vegetação próximo ao poço da PRF, na entrada da cidade. Em conversa com o indivíduo, o mesmo declarou que é usuário da substância entorpecente e que adquiriu a droga na cidade de dois vizinhos, no estado do Paraná. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em Teoflotone para demais providências. Homem é encontrado caminhando, desorientado e ferido na BR-116 em Teoflotone. A PRF de Teoflotone divulgou na manhã da última sexta-feira, dia 5 de julho, que o senhor, identificado como Francisco Bezerra Nunes, de 71 anos, foi encontrado caminhando, desorientado e com alguns ferimentos pelo corpo. Ele estava passando pelo bairro São Diogo, na entrada de Teoflotone, quando foi localizado pela PRF. Francisco é natural da cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará, mas seu documento de identidade foi confeccionado no estado do Rio de Janeiro. Ele não soube passar informações sobre a sua origem e como veio parar aqui na nossa região, tampouco como surgiram seus ferimentos pelo corpo. O homem permaneceu durante um tempo no poço da PRF e posteriormente foi encaminhado à unidade de pronto atendimento e posteriormente foi encaminhado à unidade de pronto atendimento. Para a Rádio e TV Imigrantes, repórter Elvis Passos.